Bom, a gente vai começar cortando a salsinha, enrole ela como se fosse um charuto e corte de grosso modo mesmo. Agora pega um pote, coloque a salsinha dentro e reserve. Agora a gente vai tirar as folhas do alecrim, agora vamos picar o alecrim, agora coloque o alecrim junto com a nossa salsa e reserve. Agora vamos ralar um alho, um dente de alho, agora a gente vai pegar um limão tai chi e tirar a raspa dele. Vamos colocar azeite no vinagrete, vamos adicionar um pouco de pimenta calabresa, isso, bem pouco. A pimenta vai bem a gosto, sal a gosto, pimenta a gosto. Vamos espremer o suco de limão no nosso vinagrete. Isso galera, agora a gente vai misturar. Ok, e vamos reservar para o nosso prato principal. Galera, agora a gente vai pegar nossas sardinhas e temperar elas com sal e pimenta. Ok? Sal e pimenta a gosto. Sardinhas frescas de preferência, gente. Limpem elas, tirem as espinhas. Ok, dos dois lados, tá bom? Temperando dos dois lados com sal e pimenta. Enquanto isso, você vai deixando seu grill ou sua chapa de ferro esquentando para que a gente possa grilhar essas sardinhas, tá bom? Beleza, gente? Vamos lá? Agora a gente vai colocar um fio de azeite na nossa chapa. Agora vamos colocar nossas sardinhas. Vamos deixar dourar e grelhar dos dois lados. Beleza, gente? Vamos virar nossa sardinha com cuidado. Isso. Isso. Aí galera. Agora vamos deixar mais uns dois, três minutos desse lado e vamos servir. Vamos jogar um fio de azeite agora nela e vamos deixar ela grelhar mais um pouquinho. Nossas sardinhas grelhadas. Agora a gente vai montar o nosso prato. Isso, galera. Vamos colocar o nosso vinagrete sobre a sardinha. Aí. Beleza, galera. Tá pronto o nosso prato. Tchau. 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 Tchau.